E fora pessoal, beleza? Quem tá falando com vocês é o Igão, hoje pessoal estamos de volta com o Need for Speed 2015 aqui no PC E hoje pessoal é o seguinte mano, compramos o Mitsubishi Lancer Evolution Pra quem não sabe eu fiz uma votação no meu último vídeo e o Mitsubishi foi o vencedor Ontem eu fiz uma live aqui no YouTube também pra quem perdeu, a live tá salva aqui no canal E foi na live que eu comprei e tunei o Lancer, beleza? Então se você não assistiu a live, clica aí nos meus vídeos que você vai ver a live salva no canal, beleza mano? Eu resolvi fazer também essa pintura aqui, a plotagem do Tokyo Drift né, que é o carro do Shan Porque mano, esse carro é lindo demais mano, esse jogo tem tudo a ver com Drift Então não fazer esse carro mano, é mancada demais, então eu tive que fazer Só que eu vou falar uma coisa pra vocês mano, eu queria muito ter comprado o Nissan Silvia Então talvez eu vou comprar o Nissan Silvia também Talvez no próximo vídeo eu vou comprar o Nissan Silvia, porque eu tô com muita vontade de jogar com aquele carro também E aqui nos outros carros, eu ainda estou com o Honda Civic, estou com a minha BM E o Toyota Supra, eu deixei ele agora para corridas Então as corridas eu vou fazer com o Toyota Supra E os eventos de Drift eu vou fazer com o Lancer Beleza mano, vamos lá pra fora então? Vamos lá então mano, vou fazer aqui as missões, tá? Para quem não sabe, ontem na live eu não fiz nenhuma missão Então ontem não apareceu nenhuma aqui na live Eu só fiz essas corridas aleatórias, tá? E na verdade eu só fiz Drift ontem Então eu só fiz Drifts aleatórios As corridas eu deixei para fazer em vídeo Mano, agora que eu fui ver Olha a fotinha desse cara É a foto daquele meme lá Agora que eu fui ver Ah mano, outra coisa também Eu consegui mudar o nome Tá? Não é mais Igor1616 Então se vocês quiserem me adicionar agora Vocês vão encontrar como Igão Play Oficial Beleza? Então coloquem lá na origi Igão Play Oficial Que vocês vão conseguir me adicionar Beleza? Manos Tem um trem de Drift Deixa eu fazer aqui Vamos ganhar 7 mil Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vem que fazer 43 mil Mano, só isso aqui é trem de Drift Tem que ficar esperando os caras Os caras é lerdo Você já pode estar vendo Que o lance é top do Drift Mano Ah, tem que ficar esperando os caras Tá vendo? Os caras é lerdo Vem meu filho Vai, me passa Nossa, que que é isso? O cara levantou A BM do mano Mano, pra quem perdeu ontem A live Vocês não estão ligados, cara Foi zoeira demais, meu Ontem a gente conseguiu chegar em 17 mil Inscritos na live Foi surreal, cara Sério E bateu 150 pessoas, mano Com a gente assistindo Em pleno domingão A noite Nossa, o lancer Tá muito bom Tá muito bom pra Drift Agora, pra fazer 43 mil A gente fez 72 É que no trem de Drift, cara É muito complicado Os caras é muito lerdo Tem que ficar esperando eles Mano, isso foi louco Vamos pra próxima então Aqui tem outro trem de Drift Mas eu acho que tem outro evento de Drift lá embaixo Deixa eu ver Tem mesmo Vamos fazer esse Não, esse aqui não é Drift não, mano Encontra o relógio Cadê outro evento de Drift? Só tem aquele Isso aqui é o quê? Ah, esse aqui é o É de série Esse aqui é um sprint Vamos ter que fazer outro trem de Drift Vamos lá Vamos lá Vamos lá Oxe, tá indo pra trás o carro Oxe Então é só eu e você Robin Vamos lá Ah, meu filho Você é muito lerdo Eu só acho que esse trem de Drift O limite devia ser um pouquinho maior, né? Pra você ficar Pra fazer o Drift Um pouquinho mais Vai, meu filho. Vira aí, vira aí. Tá quase no finalzinho já. E aí, mano? Tá boa ou não tá o Lancer, hein? Nossa! Que trombada! Mano, era pra fazer 25. Fiz 70. Ah, ótimo! Maravilha! Opa! Deu um zerinho aqui pra fazer. Vamos pra próxima, então? Edmissões. Sprint. Contra o relógio. E aqui vai ter uma kitsine. Vamos lá. Oh, hey! Check it out. You gotta see this. This right here is what we're trying to achieve. Man, what's wrong with this thing? Whatever. So check it. Cook's out front of the pack. We're all behind him, fishtailing, squealing, whatever, and doing our thing. Out of nowhere, AJ squeals past like a G. We jump on the I-5, AJ clips the divider, and just gets away with it. Now we're eight cars deep busting this insane train at Freeway Street. What the hell, Robs? I thought we were meeting up. Yeah. Meeting up here. Man, you ran away to join the circus too, huh? Travis and you? No. No, I was, uh, I was maxing at the diner, and I caught this hype with some asshat train on the freeway. Guess my invite got lost, yeah? Didn't think it was your scene. It ain't. Well, you keep it real classy, yeah? I'm out. Forget him. He's just jelly. So anyway, next, you and I got to work on getting our train up to freeway speed like these. See if we can get used in risky devil style. Mano, I forgot to open the program that I told you about to improve the contrast, the brilho, the color. Então, mano, num passo de mágica, vocês vão ver o jogo com outra cara. Um, dois, três e... Pronto, manos. E aí? Deu diferença? Haha, véi. Vai tirando o programinha. O programinha é ninja, mano. Vamos lá, então? O que tem que fazer agora? É, mas eventos de Drift parece que não tem mais nenhum. Então, foi o seguinte. Vamos fazer um... Contra o relógio? Quero fazer com o lancer mesmo, vai. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O lancer tá bom, cara, pra fazer esses eventos. Ele tá bem rápido. Se for ver, ele tá bem misto, né? Dá pra fazer corridas com ele, Drift, dá pra fazer tudo. Só que eu gosto de variar os carros, pra eu não ficar muito enjoado deles. Vira, vira, vira. Ai, quase que eu bato. Vamos lá, vamos lá. Tá quase, mano. Tá quase. Tá no finalzinho já. E... Tá no finalzinho já. E... Ganhamos. Mais 7 mil pra nós, hein? Dizinho. Tchau. Tchau. Bom, mano, agora é o seguinte, vamos ver o que tem no mapa? Vamos ver... Ainda tem esse Ctrl Relógio... Aqui tem um Sprint, tem um evento de Drift, e eu acho que só, mano... Bom, cara, vamos aproveitar que tem mais um evento de Drift, tá pertinho da gente aqui... Só que eu acho que vou fazer um teletransporte mesmo, mas depois desse aqui eu vou trocar de carro... Beleza? Então é a última com o Lancer hoje, depois eu vou pegar o Supra, vamos lá... Vamos lá, vamos lá, tem que fazer sessenta e três mil... E essa corrida aqui é grande, hein... Ah, não, mano, a polícia me viu... Sai da minha bola, policial! Já era... Achei que conseguimos desquistar... Vai mandando um curto assalto nesse jogo... Ele perde muito controle... OSP Polícia de novo não... Outra polícia! Ah, mas é o seguinte Deixa eu responder um pessoal aí Que tem muita gente perguntando Como que faz pra conseguir esse jogo Tem muita gente perguntando O link do download Onde baixei Deixa eu explicar, mano Esse jogo, ele não tem como você jogar ele Sem ser o original Só tem como jogar o original Porque ele necessita 100% de internet Você não consegue ficar Offline Offline com ele, entendeu? Então é 100% conectado na internet No computador, mano A forma mais barata que eu encontrei Foi você assinando A origem de acesso, tá ligado? Foi o mais barato que eu achei Agora no Play 4 e no Xbox One Pra você comprar eles Ele é mais barato Se eu não me engano Se eu não me engano, na PSN Nossa, minha voz tá sumindo, cara Eu tô meio rouco ainda Mas então Na PSN Se eu não me engano Ele custa por volta de 30, 40 reais Ele é bem baratinho Só não pensei que ele é um pouco mais caro mesmo Não pensei se eu fosse comprar Até hoje ele tá custando 120 reais Pelo menos a última vez que eu fui ver o preço Tava isso aí Ah não, mano Aqui eu tenho que fazer bonito, cara Essa curvinha aqui é Maravilhosa Ah, mano Aquele cara no começo ali Me atrapalhou Perdi velocidade Mas fiz 122 mil Tá ótimo Fiz o dobro O que precisava O que é que eu estou falando, mano? Você matou essa coisa, mano Eu quero dizer, matou Eu vou voltar para o banco, mano Eu tenho que colocar isso Ah, agora eu fui ver aqui Tem um carro que pegar peça Aê Vamos ver agora o que tem de evento a gente fazer Ah, mano, agora tem bastante evento Para a gente fazer aqui na Edge Drift Tem Sprint Aqui vai ter uma Kitsine Vamos lá ver essa Kitsine, vai Oh, meu cara Oh, meu cara You nailed Cam Grana Weapons great, straight up 10,000 hits, another an hour We more than the one I posted to Spike I like seeing him frozen in the shower Hey, you did good Come on Let them have their 15 minutes, Spike Oh, Travis Travis, you see the clip Oh, congrats, boys That's cute I like blocks Hey, yo, 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 guys, guys, quiet, quiet Hey, quiet Head can Nope, one take Aí sim, aí sim We need to make We need to make something so fresh That even Travis can't knock it Get our fingerprints all over this one You with me? Bom, mas agora Vamos ver o que a gente vai fazer aqui Tem uns eventos pra fazer que não é de Drift Então vamos fazer ele Mas eu vou pegar o nosso Supra agora Só pra dar uma variada de carro, beleza? Vamos lá pegar ele e já volto Mano, vamos fazer esse Contra o Relógio aqui primeiro, beleza? Vamos lá Vamos lá, vamos lá Tem que superar a velocidade máxima da M, é isso aí Fácil demais Pro Supra é facinho Eu não sei se eu comentei com vocês Mas eu mexi, tá? Nas configurações do Toyota Supra Então agora ele tá mais pra corrida Do que pra Drift Eu vi que ele não era tão bom assim pra Drift Falei, ah, melhor Eu deixar ele só pra corrida mesmo Ah, mano, tá vendo o problema desse mod? Tem hora que fica muito claro Essa é uma hora do mapa que fica muito claro É difícil configurar ele Vai ficar perfeito, perfeito, perfeito É bem difícil Ah, mano, tá? Ah, mano, tá? Vamos lá, vamos lá Falta 2KM só Mano, quanta gente no mapa Será que esses caras estão todos online Ae, mano Conseguimos Mais 7 mil pro bolso Ei, você, é o Robin Alguns caras estão se encontrando em Burnwood Eu não posso fazer, mas você deve olhar Chega lá e vê o que está acontecendo Eu vou ver com você em um pouco Até mais Tá, tem um sprint Tem dois sprints, na verdade, né Vamos fazer isso aqui Bora lá Vamos lá, vamos lá Olha o mustangão aqui, ó Nossa Que coisa linda Essa corrida aqui é grande, mano 7KM Agora que eu vou perceber Vamos lá Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.